Quantas são as pessoas que trabalham por longas horas sentadas e se perdem, inclusive, nas horas e não fazem ideia de quanto tempo ficam sem se levantar da cadeira? Hoje, os exercícios são pra essas pessoas. Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Metaclara. Nesse canal, compartilho com você inspirações para ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida. E nesse quadro, em especial, o Julie Ativa. Eu compartilho com você como você pode otimizar os seus movimentos, os seus exercícios, como você pode facilitar a sua rotina através do movimento. Afinal, só vamos conseguir atingir objetivos em nossa vida se a gente tem disposição e saúde para ir atrás dos nossos sonhos. Não é mesmo? Nesse vídeo de hoje, vou te passar duas dicas. Uma, de como aliviar tensões na região dos seus ombros. E a outra, para uma correção postural e também um alongamento. Então, são duas opções que eu vou te dar. E claro, se você gosta desse assunto, se você é uma daquelas pessoas que vive trabalhando sentada, por favor, escreve aqui embaixo que eu posso te dar muitas dicas. Afinal, inclusive, uma das minhas especializações é em ginástica laboral. Uma parte da educação física que eu passei longos anos da minha vida trabalhando. Então, vamos lá. Se você está sentada nessa posição e sente tensão nessa região dos seus ombros, em função de muitas vezes ficar no computador por longas horas, e às vezes a gente nem percebe o acúmulo de tensão quando vê tá aqui, com os ombros pendurados nas orelhas, como se fossem brincos. Então, abandona. Primeiro, consciência da sua postura é fundamental para que você possa corrigi-la. Então, um alongamento básico é esse. Mas esse alongamento não tem nada a ver quando é feito dessa maneira. Então, é importante que você faça ele, mas que você faça ele com a postura adequada. Uma sugestão que eu dou para que você, de fato, consiga alongar e realmente tirar toda essa tensão da região dos seus ombros é pegar o braço e colocar aqui para trás. Aí sim, você desce a cabeça lá na lateral. Mas deixa o seu braço aqui para baixo. Porque a tendência é a gente subir o ombro para evitar a dor e o alongamento. Então, desce, mantém sua mão lá para trás e aí sim puxa a cabeça na lateral. Outra coisa muito importante. Você ainda pode otimizar esse alongamento girando seu queixo para baixo. e alongando um pouquinho mais os músculos do seu pescoço. Inclusive, um palavrão que quem faz educação física nunca esquece. Externocleideomastóide. Sim, um músculo que mantém seu pescoço em pé. Mesma coisa, você vai fazer para o outro lado. Mãozinha em primeiro lugar, lá atrás. E aí sim, você desce a cabeça na lateral. E aí você vai me perguntar por quanto tempo, Júlia? Oito segundinhos? Dez? No máximo? Não precisa muito não. O importante é que você faça. Afinal, você passa tantas horas sentado, não é mesmo? Outra coisa importante é que a gente relaxa na cadeira. E da mesma maneira que eu já falei para vocês em algumas aulas ao vivo, você precisa estar sentado nos seus isquios. Você já os conhece? Sim, os ossinhos do seu bumbum que ficam, pelo menos é para eles ficarem fixos na cadeira. Então, alinhe sua postura e coloque seus braços lá para trás, sem elevar os ombros. Sempre ombros para baixo. Abra o seu peito, alongue seus braços, alinhe a sua postura. Permaneça nessa posição por alguns segundos e você vai perceber que seus braços pesam. Sim, eles pesam, mas faça isso com mais frequência. Alinhe a sua postura, cruze suas mãos e espreguice no decorrer da sua jornada de trabalho. Se você não consegue fazer isso com frequência, Minha sugestão, valiosa por sinal, coloque o despertador para tocar, pelo menos aí, a cada uns 40 minutinhos, e aí você se levanta. Outra coisa importante, durante esses minutos você deve beber a sua água. Lembra? Aí você também tem motivos para levantar da cadeira e encher a sua garrafinha novamente. Hidratação é fundamental. E os alongamentos, eles vêm para complementar. Combinado? Gostou desse vídeo? Por favor, dá um like, se inscreve nesse canal, aciona o sininho, para sempre que entrar um vídeo novo, você seja avisado. E outra coisa importante, coloque aqui embaixo seus recadinhos, me fala onde no corpo você sente mais tensão durante sua jornada de trabalho, porque eu posso ajudar em você. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!